MÚSICA 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 Vado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Salve Maria Que bom que você está aqui Querido irmão, querida irmã Romarias que estão na casa da mãe Famílias, que bom que você através De toda a rede Aparecida de comunicação Se une a nós, forma uma comunidade Eucarística neste momento Momento de agradecer, momento de louvar a Deus Momento da nossa Saudação angélica Quando soam os sinos desta Basílica histórica O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Amém Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundir Senhor Vos rogamos A vossa graça em nossos corações Para que nós que conhecemos Pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Por sua paixão e morte na cruz Cheguemos todos a glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo Senhor nosso Amém Na alegria de estarmos reunidos na casa da mãe Nós podemos cantar É bom estar Onde a mãe está E formar uma grande comunidade Cheia de piedade Junto com Nossa Senhora É bom estar Onde a mãe está Onde a mãe está Eu quero estar É bom estar Onde a mãe está Onde a mãe está Eu quero estar Bem-vindos então Vocês que fazem parte da Romaria de Campestre Minas Gerais De Cascabel No Paraná Sintam-se bem-vindos na casa da mãe De modo muito especial Acolho então Padre Silas de Oliveira Lá da Diocese de Guaxupé Minas Gerais Trabalha em Passos E ele me diz que trabalha no santuário de Santo Aníbal Você se conhecia algum santo com o nome de Aníbal Santo Aníbal É o fundador dos rogacionistas Missionários rogacionistas E é um italiano Aníbale De França Isso E ele é o reitor do santuário A gente acolhe Quero acolher cada um de vocês Acolham-se uns aos outros também De todo o coração Acolhemos-nos a todos Com uma salva de palmas Sintam-se Na casa da sua mãe E nossa mãe Nossas intenções estão aqui diante Nossa Senhora Queria nomear de modo especial Algumas intenções que aqui estão Pedindo Aniversário de casamento De Adriano Martins Gomes Cecília Taveira Alexandre Gomes Também de Sebastião Gimenez Jerônimo E Cícera Porto Gimenez De Antônio Alves Sobrinho E Terezinha de Jesus Angelione Alves Parabéns a esses casais E parabéns a todos os casais Que aqui estão Também aniversário natalício De alguns confrades Do padre Jerônimo Colombo Aniversário de ordenação sacerdotal Do padre Antônio Carlos Souza Do padre Zé Marcos Dias E do padre Roque Silva Alves Todos missionários redentoristas Ainda aniversário natalício De Neusa Soares 86 anos De José Matias Machado Tio do nosso querido padre Diego Também de uma grande amiga A Jerusa Que Deus abençoe A vida dessas pessoas Queremos colocar Por aqueles que Pediram a nossa oração Que partiram para a casa do pai E aqui eu lembro com Bastante tristeza Mas que Deus console o coração Antônio José da Silva Ele faleceu hoje Infelizmente ele foi vítima De um acidente Com um ônibus Que estava regressando De uma Romaria Aparecida E na Régis Bittecur Sofreram um acidente Ele acabou falecendo Pedimos pelas pessoas Que estão feridas De modo especial Andréa de Rocio Lopes E nós pedimos a Deus Nosso Senhor Pelo descanso eterno De Romeu E Maricito Sardi De Benedita Cândida De Jesus Leite Sétimo dia De Maria José dos Santos Coelho Um ano de falecimento De Júlio Olivieri Aparecido também hoje Queria pedir ainda Minha gente Pela Descanso eterno De Cidamian Foi uma grande colaboradora No Jardim Siná Da comunidade Da Imaculada Faleceu também Algumas semanas Também pelo descanso eterno De Marcílio Codonho E pedindo a nosso Senhor Pela saúde Saúde Do casal Terezinha e Samuel Saúde De Cícero Manuel Pereira Chaves Queria pedir De todo o coração Que Deus te olhasse Com muito carinho Por todos aqueles Que me enviaram Saudações e orações Na ocasião Do meu aniversário De 80 anos Deus abençoe a todos Abençoe Maria Aparecida De Curitiba Patrícia Aparecida De Sorocaba Queria agradecer Também as queridas Irmãs Carmelitas De Aparecida Que rezaram pela gente Principalmente Minha prima Irmã Maria De São José Por Justina Por Almerita Soares De Caraíma Paraná Todos aqueles Que enviaram Suas saudações E muitos Deixo uma lembrança Não deixo o nome A gente nem Consegue agradecer Mas a todos Eu peço Que Nossa Senhora Abençoe E conceda A todos vocês Muitos e muitos Anos de vida E assim Na alegria De agradecer Sempre De fazer Na nossa vida Um ato De gratidão A Deus Iniciemos A nossa Santa Eucaristia O Senhor Está pra chegar Já se cumpre a profecia E o Seu reino Então será Liberdade E alegria E as nações Enfim Recebem Salvação A cada dia Das alturas Ovalem Nos céus E das nuvens Que chova Justiça Que a terra Se abra Ao amor E gemine O Deus Salvador Das alturas Ovalem Nos céus E das nuvens Que chova Justiça Que a terra Se abra Ao amor E gemine O Deus Salvador Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que o amor infinito Do Pai Que a graça Redentora De nosso Senhor Jesus Cristo Que a comunhão A paz A luz Do Divino Espírito Santo E a intercessão De Nossa Senhora Aparecida Estejam com vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Que Deus Nos reúna Sempre no amor Que o mandamento Do amor Esteja sempre presente Diante dos nossos olhos Dentro do nosso coração Em tudo o que vemos Em tudo o que dizemos Em tudo o que pensamos Para que Deus purifique o nosso coração Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós Irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós Irmãos e irmãs Que rogueis por mim A Deus Nosso Senhor Cantemos Senhor Que sois o defensor Dos pobres Tende piedade De nós Senhor Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Tende piedade De nós Senhor Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Piedade De nós Cristo Que sois o refúgio Dos fracos Tende piedade Tende piedade De nós Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Piedade De nós Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade 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 De nós Senhor Que sois a esperança Dos pecadores Tende piedade De nós Senhor Piedade 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 Senhor Piedade 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 De nós Senhor Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Piedade Senhor O Deus de infinita misericórdia Tenha compaixão de nós Tenha compaixão de todo o nosso povo Perdoe nossos pecados Cure as nossas enfermidades Converta os nossos corações E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Ó Deus, nosso Pai Que pelo parto virginal de Maria Revelastes ao mundo O esplendor da vossa glória Concedê-nos venerar com fé pura E celebrar com devoção e amor O mistério tão profundo Da encarnação do Filho único de Deus É o que vos pedimos Pelo mesmo Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus e convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Eu gosto de escutar Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor Leitura do livro dos juízes Naqueles dias De não beberes vinho Não beberes vinho nem licor De não comeres coisa alguma impura Pois conceberás E darás a luz a um filho Sua cabeça não será tocada por navalha Porque ele será consagrado ao Senhor Desde o ventre materno E começará a libertar Israel Das mãos dos filisteus A mulher foi dizer ao seu marido Veio visitar-me um homem de Deus Cujo aspecto Cujo aspecto era terrível Como o de um anjo do Senhor Não lhe perguntei Não lhe perguntei de onde vinha Nem ele revelou o seu nome Ele disse-me Conceberás e darás a luz a um filho De hoje em diante Toma cuidado Para não beberes vinho nem licor E não comeres nada de impuro Pois o menino Será consagrado a Deus Desde o ventre materno Até o dia da sua morte Ela deu a luz um filho E deu-lhe o nome de Sansão O menino cresceu E o Senhor o abençoou O Espírito do Senhor Começou a agir nele No campo de Dan Palavra do Senhor Graças a Deus Minha boca se encha de louvor Para que eu cante vossa glória Minha boca se encha de louvor Para que eu cante vossa glória Seja uma roxa protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Porque sois a minha força e meu amparo O meu refúgio O meu refúgio Proteção e segurança Minha boca se encha de louvor Minha boca se encha de louvor Para que eu cante vossa glória Minha boca se encha de louvor Porque sois, ó Senhor Deus Para que eu cante vossa glória Cantarei vossos portentos, ó Senhor Lembrarei vossa justiça sem igual Vós me ensinastes desde a minha juventude E até hoje E até hoje Canto as vossas maravilhas Minha boca se encha de louvor Para que eu cante vossa glória Aleluia Em pé aclamemos o Santo Evangelho Que nos será anunciado Aleluia! 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 Ale Aleluia, Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos. E ao Sebel diz a sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então, Zacarias perguntou ao anjo, Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar. Até o dia em que essas coisas acontecerem. Porque tu não acreditaste nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante cinco meses. Ela dizia, Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudamos a palavra de Deus com uma salva de palmas. No coração da mãe é onde eu quero estar No coração da mãe No coração da mãe É onde eu quero estar É onde eu quero estar No coração da mãe No coração da mãe É onde eu quero estar É onde eu quero estar Pode ter certeza que você está no coração da mãe E ela guarda você Com um carinho imenso Minha gente, o tempo do advento É um tempo de anúncios Ou de anunciações, né? É interessante Como o Antigo Testamento Nos trouxe a história Da anunciação de Sansão Sansão certamente é um personagem Que vocês já ouviram falar, né? Aquele rapaz forte toda a vida Que enfrentava os filisteus Para defender o seu povo O povo de Israel E é Depois nós vemos no Evangelho O anúncio do nascimento de João Batista Eu quero que vocês prestem atenção Que nessas leituras Traz algumas coisas Que são muito fortes para nós Para mim é muito importante Primeiro que a vida De Sansão De João Batista É um dom de Deus E a sua vida também A minha vida É dom É presente de Deus Deus é a origem da vida Por isso que nós não somos donos Da nossa vida E não somos donos Da vida de ninguém É dom de Deus E outra coisa bonita Que surge nessas leituras É que para Deus Nada é impossível Como é que é mesmo? Para Deus Nada é impossível Só assim A gente entende Essa presença E essa intervenção amorosa De Deus Dentro da história humana Quando conta a história De Manoel Com sua mulher Já é interessante Porque Deus Se faz presente Exatamente no momento Em que o ser humano Já está no seu limite A mulher de Manoel Era estéreo Não tinha filhos Se agia uma vergonha Ou quase uma condenação No antigo testamento Era não poder Gerar um filho Tanto para o homem Como para a mulher Embora sempre Atribuísse a culpa A mulher Naquele tempo A ignorância Era grande demais E ela rezava Ela pedia Até que o anjo Veio até ela E anunciou Você vai ter um filho Só que esse filho Que você vai ter Vai ser consagrado A Deus Desde a criança Ele vai ser consagrado A Deus Essa é a história De Sansão Que nunca cortou o cabelo Para dizer Não é mesmo Que ele havia sido Consagrado a Deus Nasceu Sansão E ele viveu Para defender o seu povo Até a sua morte Não é mesmo Uma história Meio trágica Mas ao mesmo tempo Uma história De alguém Que nasceu Pela intervenção De Deus Senão Aquele casal Não teria tido Nenhum filho E é interessante Então que No evangelho Vem essa anunciação A Zacarias Zacarias era um sacerdote Do templo de Jerusalém Morava perto Talvez aos 12 quilômetros De Jerusalém E eles iam em grupos Para servir lá no templo Quando chegou A voz dele Ele foi lá Idoso Isabel Idosa Não tinham filhos E de repente O anjo Gabriel Anuncia a Zacarias Zacarias Você vai ser pai Vai nascer uma criança De você Eu acho que ele Olhou para o anjo E falou Ih Você não sabe Com quem você está falando Nós dois já somos velhos Já passou o tempo Não tem mais jeito Para Deus Nada é impossível E já que você não acreditou Zacarias Você vai ficar mudo Até o nascimento Do seu filho Ele voltou para casa Mais com medo Do que com ele Mas não pôde dar notícia Para ninguém Estava mudo Até que pôde nascer O filho dele E é impressionante Essa forma Como Deus vai agindo De um lado Uma intervenção Digamos assim Milagrosa de Deus Mas do outro lado Também eu acho muito bonito Não é mesmo Como Deus quer a colaboração Do ser humano Não é que ele faz Um milagre Surja Não Ele vai conversar Ele vai dialogar Ele vai anunciar Mas ele precisa Da colaboração Ele precisava De Zacarias Ele precisava De Isabel E essa forma Como Deus Não é mesmo Faz com que A confiança Daquelas pessoas Porque quando você Ouve falar em judeus Às vezes criou Muitas vezes Em nós Talvez no tempo passado Não é mesmo Sempre aquela alerta Que judeu A gente só se lembra Daqueles Que crucificaram Jesus Mas havia tanta gente Boa Santa Em Israel Muita gente santa Gente que esperava A libertação Esperava pelo Messias Rezava Zacarias e Isabel Faziam parte Desse povão de Deus Rezando sempre Sendo fiel Aos mandamentos De Deus Do outro lado Eu acho que eles também Nessa narrativa Eles representam Digamos assim Um outro lado Uma história tão longa Do povo de Israel Desde Abraão Isaac Jacó Até o tempo de Jesus E no entanto Esse povo Muitas vezes Se tornou Estéreo No sentido Que não conseguia Produzir mais esperança No coração do povo Por causa Das suas infidelidades Por causa Até mesmo Da sua religião Que começou a ser Uma religião de casca Sem coração Sem misericórdia Então Deus tem que ir lá Escolher algumas pessoas Daquelas que são fiéis E são essas pessoas Que se tornam colaboradoras Desse acontecimento Maravilhoso Que foi a encarnação Do verbo divino O Messias Não ia ser simplesmente Um filho De algum casal Daquele povo Mas o Messias Seria o próprio filho De Deus Feito homem E aí Zacarias Ele é escolhido Por Deus Sua esposa Isabel É escolhida Por Deus E é bonito Que A partir do momento De dúvida Esse homem Junto com a sua esposa Consegue ter João Batista A alegria imensa Do hino bonito De Zacarias Quando ele vê O filho nascer Coloca o nome de João Não deixa Colocar o nome dele Zacarias Como era costume É João O nome dele E a partir desse momento Ele está cantando Bendito seja O Senhor Deus de Israel Brota assim Do coração dele Esse canto Tão bonito Deus nos visitou Deus nos libertou Deus veio ao nosso encontro E vai ser esse João Batista O grande precursor De Jesus Eu queria tirar apenas Um pensamento Para nós De todas essas anunciações E essa história De Zacarias E Isabel E São João Batista Zacarias ficou mudo O antigo testamento Num certo sentido Tinha ficado estéreo Não estava produzindo Mais esperança Deus tem que começar Quase com uma nova história Para a humanidade Essa história Vem com Maria Santíssima E com Jesus Mas é importante A gente perceber Que nós Que somos Desse novo testamento Nós que somos Herdeiros Desse evangelho De Jesus Será que a gente Acredita que para Deus Nada é impossível? Será que a gente De vez em quando Não fica descrente? Ah esse mundo está perdido Não tem mais jeito Será que a gente Não se omite? Às vezes eu tenho medo De que a nossa geração É um pouco estéreo Como cristãos Como cristãs É um viver o cristão Assim no ponto morto A gente não engata a marcha Ou então é como se a gente Fosse mudo Quantos de nós Somos capazes De viver 24 horas por dia Em casa Fora de casa No serviço O ser cristão O crer em Jesus Cristo O não ter vergonha Dos mandamentos de Deus Dos valores de Deus Praticar a justiça Manter a paz Perdoar Ser honesto Ser um Zacarias Ser um José Homens de fibra Ser uma Isabel Ser uma Maria Mulheres capazes De sempre dar a luz Ou seja De sempre trazer algo novo Para o mundo É importante gente Estamos no Um novo milênio E seria tão bom Que nós pudéssemos De novo Ser escolhidos por Deus Para sermos Zacarias e Isabel Para sermos Essas pessoas Que fizeram aquela ponte Do antigo Para o novo testamento Assim como João Batista E a primeira coisa Importante É a fidelidade A minha fé Na qual eu fui batizado A fidelidade em ser igreja Mas uma igreja única E não repartida em pedaços Em seitas Em movimentos Que se opõem um ao outro E essa unidade Nos é dada Porque temos um Papa Ele é o ponto De apoio visível Para nós Mas a unidade Mais importante Está no meu coração Na medida que eu amo O meu próximo Seja lá quem for Eu quero a vida Para o outro Eu quero a justiça Eu quero o bem Eu quero honestidade É esse O presépio Onde Jesus Quer nascer Neste ano E esse presépio Você pode colocar E montar No seu coração Jesus Eu vou ser uma pessoa Boa Justa Eu vou ser uma pessoa De amor De bem Eu vou ser uma pessoa Fiel a minha fé Ao meu batismo Aí sim Aí o seu presépio Será cheio de luz Cheio de vida E cheio de esperança Cada um de nós É um ponto Da esperança Que Deus quer construir Neste mundo Não fomos criados A toa Nossa vida Foi um presente De Deus Porque ele acreditou Que valia a pena A gente existir Valia a pena A gente viver Algumas décadas Neste mundo Ele conta conosco Assim como contou Com Zacarias Não fiquemos mudo Como Zacarias Que possamos louvar A Deus E possamos também Espalhar A nossa fé Com alegria Bendito seja O Senhor Deus De Israel Bendito seja O Senhor Deus Que nos deu Jesus Para ser o nosso Salvador E nos deu Maria Para ser a nossa Grande intercessora E medianeira Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria Salve Maria Queremos fazer Da palavra de Deus Uma prece E a cada prece Eu convido vocês A dizerem De todo o coração Vinde Senhor E dai-nos Vossa salvação Vinde Senhor E dai-nos Vossa salvação Fazem-nos Reconhecer Vossa justiça Infinita E os Povos Proclamem Toda a terra Vossas maravilhas Vinde Senhor E dai-nos Vossa salvação Revigorai-nos Na força De vosso amor Para que sejamos Firmes E perseverantes Em nosso Compromisso Batismal Vinde Senhor E dai-nos Vossa salvação Conduzi-nos No caminho De vosso filho Do qual esperamos Sua vinda E tornai-nos Fieis Colaboradores De vosso reino Vinde Senhor E dai-nos Vossa salvação Abençoai Senhor Todos os romeiros E romeiras Aqui presentes Todas as famílias Dai-nos Senhor Que possamos preparar Em nossas famílias E em nossos corações A celebração Do Natal Deste ano Nós vos pedimos Vinde Senhor E dai-nos Vossa salvação Ó Deus Que nos revelastes Vosso amor E vossa misericórdia Em vosso filho Jesus Conservai-nos No caminho Do vosso reino Vós que viveis E reinais Para sempre Amém Momento das nossas oferendas Obrigado Querido irmão Querido irmão Você que já faz parte Da família dos devotos Obrigado pela oferta Que você faz Aqui quando está em Aparecida Tudo isso nos ajuda A levar em frente A nossa evangelização Quem quiser fazer A sua oferta Que também Deve ter algumas caixinhas Aí para você fazer A sua oferenda Enquanto isso Nós cantamos Canto número 19 Pão e vinho Apresentamos com louvor E pedimos o teu reino Vem Senhor Pão e vinho Apresentamos com louvor E pedimos o teu reino Vem Senhor Pão e vinho Repatidos entre mãos São o laço Da unidade Do teu povo Nossas vidas São também Pequenos grãos Que contigo Vão formar O homem novo Pão e vinho Apresentamos com louvor E pedimos o teu reino Vem Senhor Pão e vinho Apresentamos com louvor E pedimos o teu reino Vem Senhor Orai Irmãos e irmãs Para que nossas oferendas Nossas romarias Nosso sacrifício Sejam aceitos por Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a sua santa igreja Aceitai Senhor Com bondade As nossas humildes Preces e oferendas E como não podemos Invocar os nossos méritos Socorrei-nos Com o remédio Da vossa misericórdia Por Cristo Nosso Senhor Amém E que o Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É nosso dever É nossa salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus de infinita misericórdia Por vosso amor infinito Vós nos destes O vosso filho Nascido em Belém Filho de Maria Mãe de todos nós Pela misericórdia Que tendes para conosco Nos destes Jesus Como nosso salvador E redentor Nós vos louvamos E agradecemos Senhor E nos reunimos Aqui na casa da mãe Para junto com os anjos E os santos Cantar os vossos louvores A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois Santo Fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas O Espírito Santo Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção De ação de graças Partiu o pão E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o sacramento Do amor infinito De Deus por nós Mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando neste momento O memorial Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice De salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai Ó Senhor A nossa oferta E nós Suplicantes Vos pedimos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito Nos una Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Os bispos do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Na vossa misericórdia Dos nossos irmãos Irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Na vossa face Concedê-lhes Ó Senhor A luz eterna Enfim Nós vos pedimos Tente piedade De todos nós E dai-nos Partes e parta A vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus E da igreja São José Seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Preguendo nossas mãos Para a vossa consagrada E para o cálice Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 É nesta confiança Do amor de Deus Por nós Desta intervenção Divina Que recordamos Neste tempo Do advento E do Natal Que podemos rezar Como povo de Deus A uma só voz Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Livrai-nos Pai Santo De todos os males Livrai-nos De todas as guerras Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre livres De nossos pecados Protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Nosso Salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo O vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz De Jesus Ressuscitado Esteja sempre Com vocês O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Dá-nos a paz Bendito seja O Senhor Deus De nosso Pai Que a seu povo Visitou E libertou Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis Em minha morada Mas dizei Uma palavra Seleção Corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Nos guardem Para a vida eterna Amém Canto número 30 Vem, ó Senhor Com o teu povo Caminhar Teu corpo e sangue Vida e força Vem nos dar Vem, ó Senhor Com o teu povo Caminhar Teu corpo e sangue Vida e força Vem nos dar A boa nova Proclamai com alegria Deus vem a nós Ele nos salva E nos recria Vem, ó Senhor E o deserto Vai florir E se alegrar Da terra seca Flores, frutos Vem, ó Senhor Com o teu povo Caminhar Teu corpo e sangue Vida e força Vem nos dar Vem, ó Senhor Com o teu povo Com o teu povo Caminhar Teu corpo e sangue Vida e força Vem nos dar Eis nosso Deus E ele vem Para salvar Com sua força Vamos juntos Caminhar E construir E construir Um mundo Novo E libertado Do egoísmo Da injustiça E do pecado Vem, ó Senhor Com o teu povo Caminhar Teu corpo e sangue Vida e força Vem nos dar Vem, ó Senhor Com o teu povo Com o teu povo Caminhar Teu corpo e sangue Vida e força Vem nos dar Uma voz clama No deserto Com vigor Preparai hoje Os caminhos Do Senhor Tirai do mundo A violência E ambição Que não Vem, ó Senhor Vem, ó Senhor Com o teu povo Caminhar Teu corpo e sangue Vida e força Vem nos dar Vem, ó Senhor Com o teu povo Caminhar Teu corpo e sangue Vida e força Vem, ó Senhor 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 Graças e louvores Sejam dados A cada momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amado Jesus Manso e humilde De coração Fazer o nosso coração Semelhante a vós Que a Santa Comunhão Nos una sempre A Jesus Unindo-nos a Jesus Que nos coloque Bem dentro Da Santíssima Trindade E ao mesmo tempo Unindo-nos a Jesus Que nos coloca Em sentimento De unidade De fraternidade Com cada pessoa Principalmente Cada pessoa Que se torna Através da Comunhão Como que um Sacrário Vivo da presença De Jesus Respeita esse Jesus Em você Respeita esse Jesus Em quem está Perto de você Forme uma só Igreja Uma só Comunhão Oremos Nós Vos suplicamos Senhor Que saciados Com este alimento Espiritual Da Santa Eucaristia Nos ensineis A apreciar Com sabedoria As coisas Terrenas E a colocar Nossas esperanças Nos bens eternos Por Cristo Nosso Senhor Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Uma bênção especial Para as mulheres Que estão grávidas Deus Nosso Pai Fonte e origem Da vida Protegei as mulheres Que estão grávidas Confirmai-lhes A fé Fortalecei-as Na esperança Conservai a vida Dessas crianças Que estão sendo geradas Dá-lhes a saúde E a paz E que as mães Alcançando o nascimento De seus filhinhos Os rendam graças E a Virgem Maria Mãe de Cristo Vos guarda E vos proteja E olhai Senhor Para aquelas mulheres Que desejam o dom Da maternidade Que se for de vossa Santa vontade Possam receber Essa graça De vossas mãos Assim como receberam As mulheres Que encontramos Na Bíblia Sagrada Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Estendendo as suas mãos Junto com o Padre Silas Nós queremos Renovar A nossa consagração A Nossa Senhora Aparecida Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa Querida Imagem De Aparecida Espalhais Inúmeros Benefícios Sobre todo O Brasil Eu Embora Indigno De pertencer Ao número De vossos Filhos e filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa Misericórdia Prostrado A vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre Pense no amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas As coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós Que o Cristo Crucificado Deu-nos Por mãe No titoso Número De vossos Filhos e filhas Acolhei-me Debaixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha Morte Abençoai-me Ó celestial Cooperadora E com vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha Fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa Louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças No céu Por toda Eternidade Assim Seja Dei-nos Abenção Oh mãe Querida Nossa Senhora Aparecida E que o Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Nossa querida Mãe Padroeira E seu esposo São José Desce sobre você Meu irmão Sobre você Minha irmã Sobre a sua Família A sua casa A sua casa Suas crianças Maria e José Sempre nos Abenção Graças a Deus Obrigado Obrigado pela sua Presença Meu irmão Quem gosta Nossa Senhora Levanta as mãos Para o alto Viva Viva Nossa Senhora Aparecida Viva 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 Nossa querida Mãe Padroeira Viva 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 São José Viva Viva São João Batista Viva Viva Romerios 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 E Nossa Senhora Aparecida Viva E viva Nosso Salvador Nosso Senhor Jesus Cristo Viva Uma boa noite Para vocês Continuem ligadinhos Na sua TV Aparecida Você que nos Acompanhou Cantemos Encerrando A nossa celebração Graças Vos Amo Senhora Virgem Por Deus Escolhida Para Mãe Do Reino